A Comissão de Direitos Humanos esteve aqui, representado pelo deputado Macron, que é o vice-presidente, eu como presidente da Comissão, Direitos Humanos e minorias da Câmara, o deputado Patrus, também que é membro, o deputado Mariano Rosário. E nós vivemos aqui para cumprir aquilo que foi determinado, nós tivemos duas fontes para vir aqui trabalhar e visitar o presidente Lula. Infelizmente, a juíza ontem impediu que isso acontecesse. Nós consideramos isso um desrespeito ao Parlamento Brasileiro. A Comissão de Direitos Humanos tem a competência, tem a atribuição para visitar presos, sem comunicar, sem ter a decisão. E nós vamos pedir ao presidente da casa para que entre novamente na justiça para determinar esse ato ditatorial, autoritário, insensível, de uma juíza que parece que não leu o requerimento que nós colocamos, que era uma diligência para que nós verificássemos as condições da prisão, a saúde do ex-presidente, enfim, conversar. E só veio para levar para o plenário da comissão um resultado, um relatório daquilo que nós teríamos feito. Infelizmente, não tivemos isso. Tivemos agora uma conversa com o sub-presidente da Polícia Federal aqui. E nós vamos tomar providência no sentido de estabelecer o respeito. Se o judiciário não respeita o Parlamento, como é que o Parlamento respeite o judiciário? Deputado, para confirmar, a negativa veio da juíza? Foi feito um pedido também à própria superintendência da PF ou não? Não, não. É só da juíza e a gente comunica. E ela decidiu, primeiro fizeram um ping-pong, passaram para o sub-presidente. Ele retornou para um outro delegado, o delegado mandou para a juíza, a juíza mandou para o Ministério Público. O Ministério Público dá um parecer e ela toma decisão ontem à noite, quando nós comunicamos, que estaremos aqui hoje. Então, até isso aqui é a decisão da enganação. Ou seja, na realidade, nós não podemos aceitar isso aqui. E ela disse que não, porque nós não justificamos as violações. Ou seja, na realidade, quem justifica é o judiciário. Nós exercemos a nossa missão como parlamentar, eleito pelo povo brasileiro, na Comissão de Direitos, para fazer a defesa do direito humano e identificar qualquer violação que seja feita contra os direitos humanos. Obrigada. É a segunda vez que uma comissão do Congresso é impedida de entrar aqui, se não me engano. Como que o senhor vê isso? Quer dizer, outros convidados internacionais também vieram, não conseguiram como um todo. Como que o senhor avalia essa situação? Pois é, isso mostra que a condenação foi um estado de exceção. Estamos vivendo um estado de exceção. Não se respeita mais a Constituição, não se respeita mais o Parlamento brasileiro, enfim. É isso. Nós achamos que o Brasil precisa retomar o processo democrático, o Estado Democrático de Direito. Não pode agora uma juíza achar que ela é dona de tudo, que ela pode se definir, desrespeitando a própria legislação. Semana passada, dois amigos puderam entrar para visitar, numa condição que não estava acontecendo antes, né? A Glaze e o... Como que agora... Isso poderia sinalizar uma flexibilidade por parte da juíza? Como vocês avaliavam essa possibilidade? É, no momento daqui, quando na visita dos familiares, foi também para que duas pessoas amigas pudessem participar. Também foi autorizado uma pessoa ligada à religião, né? Para poder dar um suporte de fé. Mas nós estávamos aqui pedindo para que fosse dada a possibilidade da gente chegar a falar com o presidente Lula, mas, infelizmente, é o superintendente aqui disse que tem que obedecer a ordem da senhora. Seria muito importante que a juíza explicasse por que ela barrou a Comissão de Direitos Humanos. Ao invés de qualquer outra questão, é preciso que ela explique por que ela inaugura no Brasil um procedimento que barra um organismo de direitos humanos. se isso avançar no Brasil da forma que ela pretende, as organizações de direitos humanos não terão mais a possibilidade de verificar essa situação. Então, o presidente da comissão certamente vai representar a Jotocene Jota para verificar que agora ela deve explicar essa sentença. Olha, nós estamos tomando todas as medidas cabíveis, mas a questão para nós é que todo um sistema de exceção está montado em torno do Lula, porque aqui há duas questões. Uma, barrar a organização de direitos humanos, como disse o deputado Luiz Couto. Mas a mais importante é que não há outras justificativas se não for política. Na verdade, o Lula está tendo visitas barradas e o Lula está preso porque é o primeiro lugar nas pesquisas. O Lula está preso porque ele é candidato à presidência da República e pode ganhar as eleições. Essa é a indicação. Então, nós vamos continuar dizendo que o Lula é candidato à presidência da República. Não aceitamos a prisão dele e não aceitamos que ele seja impedido de apresentar o seu nome, porque este país, se quiser recuperar a liberdade, tem que garantir a Lula o direito de ser candidato e a possibilidade de debater as questões sérias do Brasil, que ele sempre representou tão bem. Então, para mim, a justiça está intervindo onde ela não deveria intervir. Aqui nós, quatro deputados, sempre entremos em presídio para visitar, para olhar. E aqui é um prédio público federal. Nós nunca precisamos de pedir para a juíza onde nós fomos. Inclusive eu, em 2015, esteve aqui no prédio da Polícia Federal visitando dois colonos, que quem prendeu na época também foi o Sérgio Moura. Sérgio Moura já não é a primeira que ele apronta contra os pobres, os trabalhadores e a esquerda. E nós não visitemos o Lula porque a juíza determinou, porque ele é preso político. Se ele não fosse preso político, essa juíza não teria tomado essa atitude pequena, mesquinha e antidemocrática que ela tomou hoje. É repudiante que uma comissão de direitos humanos é reconhecida internacionalmente e uma pessoa do Brasil impede que esta comissão faça o trabalho que ela deve fazer. Por isso, o Lula é preso político, sem prova e continua condenando o Lula. E o Lula também é o candidato do povo brasileiro a presidente da República. A tendência a juíza, a tendência a juíza aleia dos deputados a se manter de maneira intransigente e isso exigir mais crítica por parte da gente. Eu não pretendo avaliar os atos da juíza, eu pretendo só que se faça justiça e se libere, que o presidente Lula seja solto imediatamente. É isso que nós esperamos, nós exigimos cada vez com mais força no Brasil inteiro a liberdade para o Lula. O que nós buscamos é o Lula livre porque ele tem uma missão. O Lula é candidato a presidente da República e ele vai ganhar as eleições. Então é isso que nós não podemos aceitar neste momento. Não vai ser a primeira vez que um preso político vira presidente da República. O Mandela foi um preso político e virou presidente da República para unificar e melhorar a África do Sul e enfrentar o Apartheid. E há uma espécie de Apartheid no Brasil, meus amigos. E nós, nós estamos aqui com a pessoa que pode enfrentar essa divisão do Brasil, unir o Brasil de novo, que é o presidente Lula. Eu queria só lembrar, está aqui, deputado Maria do Rosário, deputado Marcon, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, deputado Luiz Couto, que é o presidente, deputado federal, presidente da comissão. O que nós estamos muito chocados, e o companheiro Patruza Nanias também, nosso deputado federal. Mas assim, é importante só dizer uma coisa. A gente sempre ouviu falar, desde a escola, que existe uma independência entre os poderes. Executivo, eu já fui prefeita, eu sei disso. Legislativo, nós somos legisladores. E judiciário. No momento em que existe um requerimento aprovado na comissão, que o presidente Luiz Couto preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, foi aprovado por todos os deputados. Não é mais uma questão minha, da Rosário, do Luiz Couto, do Marcon, do Patruza. É uma questão da Câmara Federal. E no momento em que a gente tem a prerrogativa de fiscalizar, porque na Constituição a fiscalização é uma prerrogativa do poder legislativo, no momento em que uma juíza do Executivo nos tira o direito constitucional de legislar o judiciário, de legislar, ou seja, de fiscalizar, que é uma das atribuições do Legislativo, nós estamos seriamente que denunciar o estado de exceção. Os poderes não estão se respeitando. Portanto, a Câmara Federal deverá tomar providências. E o presidente Luiz Couto, da Comissão de Direitos Humanos, deverá acionar o presidente da Câmara Federal para a gente saber o que vai acontecer a partir daqui. Porque se a gente, no estado de exceção, uma juíza de primeiro grau, que só fez um concurso na vida para ser juíza, acha que pode, acha que pode comandar uma comissão delegada pela Câmara Federal para poder visitar um preso político, nós temos que estar muito preocupados. A sociedade brasileira tem que estar muito preocupada com isso. Portanto, nós vamos sair daqui, nós da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, para poder fazer a nossa parte. É inadmissível, nós que somos votados pelo povo, nós temos que nos submeter à ditadura do concurso público. Porque eu podia fazer, eu poderia fazer, inclusive, concurso público para ser uma juíza e poder estar lá. Mas eu me submeti a uma população, tive 130 mil votos, como todos os companheiros foram muito bem votados. Portanto, não temos que aceitar isso. Isso aqui é só um primeiro passo. Nós estamos só vendo até onde a ditadura da toga vai. Porque nós não vamos admitir nem a militar e muito menos a da toga. Cabe a impressão sobre o Rodrigo Maia, para ele tomar uma atitude e ter uma voz em relação a isso? Ele já acionou, inclusive, judicialmente, porque uma comissão já foi barrada. Eu considero que hoje nós estamos diante de um ato ainda mais grave em todos os sentidos. porque é a comissão de direitos humanos e que se essa juíza fizer uma jurisprudência sobre isto, a comissão estará impedida de fazer as suas atribuições. Na verdade, a juíza está intervindo no regimento da Câmara dos Deputados do Brasil. Então, isso nós não podemos aceitar. E o presidente da comissão disse bem, ele vai acionar não apenas o presidente Rodrigo Maia, mas o próprio CNJ, porque isso é uma mistura entre poderes. O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, porque isso é um autoritarismo que está colocado. E volto a dizer, é um autoritarismo mediado por uma opinião política. Porque há pessoas no judiciário hoje com opinião política, como em todos os lugares. Só que eles não podem usar a opinião política deles para prenderem o inocente, para não utilizarem a lei, para pegarem sem provas, para prenderem sem transitado e julgado. Então, pegam o inocente, como o Lula, que não cometeu o crime, colocam na cadeia por um único motivo pessoal. Digo isso para todos que estão nos ouvindo, porque ele é o número um das pesquisas para presidente da República. E ele vai ganhar as eleições. Vai ganhar. E nós não podemos vacilar. Porque está muito claro, o Lula continua sendo o nosso candidato. Ele mandou esse recado pelo Leonardo Boff e nós recebemos esse recado aqui dentro do coração. Lula, presidente, 2018. E como militante de direitos humanos, gente, vamos combinar que esse tipo de isolamento que estão tentando promover ao presidente Lula, isso é tortura. Existem vários tipos de tortura. Uma tortura simbólica é o modus operandi que essa comissão de investigação tem feito com, principalmente, os militantes de esquerda. Portanto, nós que somos militantes de direitos humanos, sabemos muito bem como é que isso funciona. Há uma tortura política, há um processo de... você destruir a autoestima de uma pessoa e nós não vamos aceitar porque esse homem passou a vida toda dedicado a lutar pelo mundo. Agora é a hora da gente lutar por ele. O que chama a atenção é que, no tempo da ditadura, Lula visitou vários presos políticos. E agora, ele, um preso político, é proibido de que uma comissão de direitos humanos possa fazer uma visita para verificar a situação, como ele se encontra, as condições, a sua saúde, como é que ele está vivendo esse momento, o psicológico também, tudo isso aqui. Então, nós consideramos, parece que aquela frase de Gramsci que diz que o velho mundo agoniza, o novo mundo tarda a nascer. E nesse claro escuro enrompe-se os monstros. Parece que os monstros estão aí. Essa questão de achar que pode tudo. Uma juíza pode tudo impedir, inclusive, que a comissão que representa o poder legislativo, na área de direitos humanos, seja proibida. Pela visita que aconteceu ontem, está claro que uma visita dos senhores não atrapalharia em nada a dinâmica do espaço. Quer dizer, se dependesse do superintendente, não há qualquer problema no método da polícia. É uma decisão do judiciário. Nós estamos delegados pela Câmara Federal. Não é uma coisa isolada do deputado Luiz Couto, da Maria do Rosário, de meio do Marcon. Nós estamos delegados pela Câmara Federal, pela Comissão de Direitos. Foi aprovado, inclusive, por pessoas que não são do nosso lado, que aceitaram o requerimento da diligência. Então, fica muito mais grave. Agora, sim, em relação aos monstros, que o deputado Luiz Couto disse, sim, seremos mais fortes do que eles. porque nós estamos aqui conscientes de que o Lula é inocente e que o Lula é preso político. E eu fico muito chocada de saber que existe hoje uma classe dominante no país que está disposta a sacrificar até uma classe política deles só para manter o Lula preso, mesmo o Lula sendo inocente. Portanto, contra todos esses monstros, nós temos que gritar Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!